Olá, sou João Carlos Polidoro, ex-presidente da Associação Comercial Municipal de Campo Grande, atual vice-presidente e diretor de marketing da empresa Método Informática, fundada há 30 anos nesta capital, onde atuo para potencializar a vida das pessoas e seus negócios através da minha empresa oferecendo produtos e serviços e através da sua comercial incentivando o associativismo. Quero aqui parabenizar a nossa capital morena pelos seus 121 anos transformando vidas.